Sergipe é maravilhoso, do agresta ao litoral A linda Aracaju é a nossa capital Em qualidade de vida, é campeão nacional Vamos embora, Jussi! Esse é o meu lugar, e é aqui que eu quero viver Desfrutar com os meus amigos, e assim ver os meus filhos crescerem Tem a praia de Atalaia, tem a treze de julho, tem o calçadão Temos também o melhor caranguejo, aqui é sol em toda estação Você pode até ser pequena, mas é imensa no meu coração O teu céu e o teu mar, é a minha inspiração Aracaju, eu quero te dizer Que não cabe no meu coração, essa sensação de amor e prazer Aracaju, eu quero te dizer Como é grande o meu amor por você Esse é o meu lugar E é aqui que eu quero viver, desfrutar com os meus amigos, e assim ver os meus filhos crescerem Tem a praia de Atalaia, a treze de julho, tem o calçadão Temos também o melhor caranguejo, aqui é sol em toda estação Você pode até ser pequena, mas é imensa no meu coração O teu céu e o teu mar, é a minha inspiração Aracaju, eu quero te dizer Que não cabe no meu coração, essa sensação de amor e prazer Aracaju, aracaju Aracaju, eu quero te dizer Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Aracaju 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 A CIDADE NO BRASIL